Nós temos o CARTITO! E bem-vindos a mais um CARTITO da motoca muito doida. Eita! Aí, ó. Nossa, você viu que você empinou a moto? Já vi umas meninas mostrando a calcinha. Não tanto, não tanto. Ó, deixou 14% das suas costas ali atrás. Agora apareceu no Pertoba. Ô, caralho, fiz besteira. Pertoba! Você tem que dar no Charada. Enigma. No Enigma, Robert Enigma. Olha o que eu sei fazer. Ah, casinha aqui. Eu achei de um getão mais fácil. O jogo mandou fazer uma puta volta fudida e eu achei de um getão mais easy. Da onde eu tenho que passar aqui nesse riacho aqui? Doce Sonhos. Yashu, Shashu, Shashu. Eu estou indo pelo mato mesmo. O que é isso? Eu jurava que era o Michael Jackson. Sabe quando ele bota a mão no saco, a mão para o alto e fala... O que era aquilo? É uma arma. Nossa, foi muito rápido. Eu pensei que fosse uma arma. É um lança-chamas, meu. Uau! Ó, agora eu sou o dono da... É uma máquina de jogar vagina? O lança-chanas? Humor! Humor! Às vezes eu grito. Eu preciso... Desculpa. Eu gosto. Eu preciso cruzar esse rio aqui. De janeiro? Você vai ter que subornar muito o policial. Ixi Maria, não vai dar então. Tenho só 3 mil conto. Ah, não vai dar mesmo. Os policiais são caras. Dá para passar aqui, ó. Ah, dá. Olha, ó. Os são gostosos. Legalzinho. Legal, legal, legal. Caramba. Tem outro rio na frente, é? Esse lugar que eu estou foi a pior escolha de local. Usa o Manny. A mochila jata é a de uma ação sempre. Putz! Putz, 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 putz. Não cai, não cai, não cai. Deixa eu fazer a mochila jata. Fichar a situação aqui. Se eu soltar o X, ele cai para baixo. Deixa eu fazer. Faz aí. Ó, eu vou te ensinar para você... Eu não lembro essas coisas não. Porque um dia eu vou morrer, não vou mais estar aqui. Ó, não. Ó o Ovinilíssimo. Nossa, essa câmera, não sei o que você fez, mas é muito ruim. Ó. L1, L2. R1, R2. Para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Duas vezes. Não foi. Falei. Acusou. Aê, cuzão top. Vai lá, no Enigma. Edward Enigma. Olha os carros brotando, nada, poupando. O papo. O papo. Ó, ó o foguinho. Que pingolinha mole. É igual o pinquinho. Que pintinho molinho esse seu, filhinho. O pintinho. Pintinho bonito. Nossa, o trabalho que ia ser para você ir de carro até esse lugar. Caramba, onde que é isso? Tinha que ir ver no mapa o caminho. Ó, você está correndo fast, hein? Turu, 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 turu. Aquele cara que passou de carro, ele teve a melhor visão que ele vai contar para todo mundo e ninguém vai acreditar. Sim. Ele vai falar, meu, eu estava andando. Era cinco horas da manhã, o relógio ali em cima. Tinha um gordo de papete, samba, canção, numa mochila chata. Um gordo bobo. Mas, maravilha. Eu lembro que esse jogo tinha um monte de musiquinha legal de viagem para você ficar viajando, ouvindo um somzinho de carrinho. Vendo todo o cenáriozinho. Os caras fizeram um bagulho voar e não tem rádio na mochila já. Isso é um pouco chato. Lembro que uma vez minha mãe, ela sempre falava mal desse jogo, eu não vi a gente jogando. Aí eu estava andando de caminhão no meio do nada e ela falou, agora está legal o jogo, está bonitinho. Agora você gosta, né? Porque ela nem imaginava que você estava indo matar uma gangue e molestar uma mulher. Matar as mulheres só porque recusaram o beijo. É. Recusou o beijo? Babaca. Vai ter que me amar sim. Você não vai me amar nessa vida. Nossa, está entrando numa queimada de floresta. Imagina você vir de carro para aqui. Caralho, que merda. Mano, ia demorar muito mesmo. Muito, muito. Ainda bem que você tem o seu poder incrível. É, o meu poder disso. Você é tu festa aqui. Árvore. George, George. Nossa, velho. Virou um pinball. Brim, brim, brim. As perninhas CJ ficaram mole. Você tem que entrar nessa casa cidadinha aí? Olha a Paraibuna aí. Aqui, aqui é Paraibuna. Ali é minha casa. Ali é o mercadinho da Dona Gracita. Ali é a Pracinha que sempre grava os vídeos. É, aqui, ó. Aqui foi onde eu tirei aquela foto chorando. Você gosta? É, é verdade. A igreja. Achei. Aí é o bar. Agora estou fazendo graça. Ah, pronto. Primeiro encontro? O que é isso? Vai dar bom? Eu gosto de imaginar o seu ódio crescendo aos poucos. A cada jetpack que você pega depois de soltar. Muito beijo na boca. E que isso? Já começou a TPM atacada. Ih, vai matar o tio Sérgio. O sobrinho. Putz. Ah, aí tá cowboy. O chapéu combina com o ambiente aí. É, pô. Ele tá enturmado agora. Agora ele encontrou o povinho dele. Olha lá. Que isso, a mulher tá muito braba. Quando ele tava com os manos, ele tava deslocado, coitado. Ele se sentia meio... Não é aqui que eu devia estar. Mas agora, que tá na terrinha... Agora tá bom, pô. Pega aquele ali, ó. A moto? Não, ela falou onde é que tá o seu carro. Pega o carro. Ela quer carro? Não tem carro. Esse é o meu carro. Todos os carros são o meu carro. Sou a otária. Tem o carro que eu quiser. Tá, aonde tem que ir? Não tem nada no mapa mandando eu ir. Você nem conhecia essa menina do nada. Ela entrou no seu carro. É, eu acho que o... Ela tava ameaçando um caipinha que uma fala. Algo do tipo... O que que é essas merda aí, ó? Ela tá precisando de um monte de dinheiro. É do lado, aqui. Tipo, acho que o cunhado falou. Conhece uma pessoa que pode ajudar. Tem uma doida lá. Ah, foi ela essa daí doida aí. Aqui. O que que é? Você tem que fazer. Eu acho que são mini missõezinhas, né? De assaltar lugares. É, você viu que eu não sei nem terminar a frase. GTA, ele já explica pra você antes. Ô, ele vai ligar pro xerife, meu. Vai chamar o xerife Wood. Tá reagindo ao assalto. Esse cara aí é doido. Ele vai chamar o xerife Wood, cara. Cuidado, meu. O que que é? É pra você destruir o negócio de gasolina? Position the cabin in front of the trailer. Nossa, velho. Aí sim, caralho. Ó que legal, hein? Engatou. Engatou. Já era. Já era. Puta, agora você vai aloprar, hein? Nesse jogo, tem uns carrinhos que tem guincho atrás. E você pode guinchar qualquer outro carro se você encostar. Legal. E tá sempre naquelas listas. Cinco curiosidades de GTA que você nunca sabia que dava pra fazer. Aí tá lá. Legal, legal. Você pode rebocar qualquer carro no jogo. Aí todo mundo faz. Nossa, eu não sabia. Porra, sério. É por aí? Vocês não jogaram por cinco minutos o jogo. É por aí? Tá achando que você tá causando um pouco. Nossa, tô voltando pra cidade aqui. Você tá do lado do lugar furo e já tá cidadona. Nossa, vai desengatar. Ixi. Deu bom no final. Tem uns merda passando embaixo. Parece cachorro quando fica feliz passando embaixo da perna. Sai, meu. Cachado. Onde? Aqui? Nesse aqui? A curva, pra você fazer a curva, você tem que fazer cinco minutos antes pra dar a curva. É verdade. Vai explodir essa porra. Vai matar todo mundo. Aí, ó. Agora eu sou um caminhoneiro. É uma cilada da perna. Tem essa música nesse jogo, sabia? Tem. Ah, tinha que ter. Se eu fosse um caminhoneiro, eu só ia ter um pendrive com uma música só. Só essa. E deixar ele up. O Ned Fandes gostava dessa música do Simpsons. Ah, é? Eu acho que ele canta essa música, eu não lembro pra mim. Mas tem essa música nesse jogo. Não sei como que você mitou dar esse ponto. Ah, é porque eu sou um profundo conhecedor de música. Você manja as putas lixas. Onde eu tenho que ir? Lá embaixo? Eu tô meio alto, né? Nossa, você foi muito na contramão. Calma aí. Ah, cara. Sai fora, meu. Deixa eu tentar descobrir o caminho. Não pode nem mais roubar em paz. Saco. Ah, quando sai ela... Eu posso reconectar de novo. Eu me viro aqui, ó. Não, mas fodeu. Ah, fodeu pra sempre? É, você foi mó no caminho errado. Ah, ah, vou matar! Ah! Você não vai aguentar. Faz o manemaker lá. Ah, isso é tosse doi na minha cabeça. Vai lá no negócio pra roubar de novo. Ah, caceta. And again, and again, and again, and again. Vou ter que apertar Start e ver qual o melhor caminho pra ir, porque o jogo não inventaram o GPS ainda. Você viu que a gente achando que tinha GPS nesse jogo, ficaram reclamando nos comentários falando que a gente é idiota. É. Essa é no GTA V que tem GPS. Meu, você acha que eu vou lembrar de um mínimo detalhe de um jogo que lançou em dois mil e quatro, cinco? Eu achava que tinha pelo fato do coisa ter. Pelo fato do cinco ter. Mano, que inferno. A gente não tem memória fotográfica pra tudo. É, e nem adianta reclamar, tá ligado? Já tá gravado. Já tá gravado. Já vai acontecer um milagre. Não 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 vai acontecer um milagre. Até o final, inclusive até o próximo episódio de Cachito, que será. Eu vou fazer essa missão. Demorou. Pau no cu. Bota o fé.